O que é que você quer? O que é que eu vou fazer? Sei lá Se eu não gosto de fã, você não é Não fique a padecer Porque no mundo há muitas mulheres Você não se enxerga, você não insiste Você bichou feio, Pedro Homem não tem feio nem bonito Você é que devia dizer, caiu na risa É que você gosta que eu pensei de outra mulher Não gosto não É, gosta que eu sei Não pode ser porque meu coração te deu Não acredito Posso jurar Meu chubisqueiro, tô querendo te gostar O amor foi um velho e ar O coração começa a parpitar A gente quer disfarçar Mas sem querer Garra, lembrar, lembrar Que bom pra quem no fim É mesmo, não? Uma mulher feia Assim não é Pra nós tudo de alegria Ganhamos amor E nós tudo de alegria É mesmo, não tem coisa Tá bom pra quem não se enxerga A gente não morra lá E é uma mulher feia Deia de ver A gente não morra Pela 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 Obrigado.